Especo, yes sir, les das notistas Ué, cê papá, ué, cê eu fui ver Ué, cê, ué, cê papa, papa, ué, cê, papa Ué, cê, ué, cê, ué, cê, papa, ué, cê Ué, cê, oh, will you go Ué, cê, ué, cê, ué, cê, ué, cê, ué, cê Ué, cê, 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 u